Música Saiba agora o que observar no céu esta semana a olho nu No início da noite, Marte, o planeta vermelho, está alto no céu na constelação do Leão Ele fica visível até a meia-noite e meia No dia 28, a Lua estará ao lado de Marte Saturno começa à noite a leste e fica visível na constelação de Virgem até as 13 e meia No dia 31, a Lua estará bem próxima a Saturno e a estrela espica Música No programa passado, vimos que as explosões solares acontecem quando as estruturas magnéticas do Sol se rompem Liberando partículas a altíssimas velocidades que compõem o vento solar A interação do vento solar com a magnetosfera terrestre dá origem às tempestades geomagnéticas Uma das consequências mais espetaculares destas tempestades são as auroras Este fenômeno luminoso é observado principalmente nas regiões polares, próximas aos polos magnéticos terrestres Levam este nome em homenagem à deusa romana do amanhecer As auroras observadas no hemisfério norte também são chamadas de auroras boreais Já as do sul são as auroras austrais As auroras são causadas pela colisão das partículas do vento solar na alta atmosfera da Terra Nas colisões, as partículas arrancam os elétrons dos átomos e moléculas Que logo em seguida capturam um outro elétron, liberando luz no processo Elas acontecem próximas aos polos porque as partículas do vento solar têm carga elétrica E por causa disso são atraídas pelo campo magnético terrestre, que é mais intenso nas regiões polares Existem dois tipos principais de aurora, as provenientes dos átomos de oxigênio e as de nitrogênio As auroras de oxigênio têm coloração verde e vermelho escuro Enquanto o nitrogênio libera luz azul ou vermelho vivo Durante uma mesma noite, é possível observar mais de um tipo de coloração As auroras verdes são as mais comuns e as azuis as mais raras A Terra não é o único planeta onde acontecem auroras Sondas espaciais já fizeram imagens de auroras nos planetas gasosos Júpiter, Saturno, Urano e Saturno E Netuno Infelizmente para os brasileiros, a observação das auroras é praticamente impossível Já que estamos na zona tropical do planeta, muito longe dos polos Mas existem agências de turismo especializadas em viagens para observar as auroras Tá aí uma bela dica de férias Curtir as auroras boreais, aproveitando que a máxima atividade solar irá acontecer em fevereiro de 2013 Boas observações e céus olímpicos a todos